Nádia causa no paiol. Antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Pessoa tão esperada, a Fazenda 15. E dessa vez, Nádia teve mais uma chance de participar da Fazenda. Nádia dessa vez agora está no paiol e tem a chance de ser escolhida pelo público. Mas parece que ela já está incomodando muito lá dentro. Isso porque a Nádia resolveu furar a fila do banheiro, pra tristeza de muitos participantes que ficou com muita raiva dela. Nádia já está incomodando tantos participantes que, inclusive, por causa desse assunto, acabou gerando atrito entre Eric e também Sol Debochada. Sol Debochada ficou muito irritada, pois ela estava na fila para usar o banheiro. Já que tem apenas um banheiro para todos os participantes do paiol. Nesse momento, Nádia entrou na frente dela e disse que ela que estava primeiro na fila. Mas, na verdade, era Sol Debochada. Sol Debochada ficou bem irritada e gritou no quarto, dizendo que a Nádia furou a fila e que era pra ela ir primeiro no banheiro. Eric, também irritado, disse para Sol Debochada que, na verdade, não era nem para ela e muito menos para a Nádia ir primeiro no banheiro. E sim, ele. Que ele que estava na fila e os dois acabaram tendo uma discussão no quarto por causa da Nádia. É, pessoal. A Nádia já está incomodando muito. Será que, por causa disso, o público vai deixar ela entrar na Fazenda 15 e ter mais uma chance de, talvez, ser a campeã do reality? Acredito que muitas pessoas ali têm grande chance, inclusive Eric, de retornar de novo para esse reality. Já que, no outro reality, ele acabou se apagando por causa de Tiago Servo. Lembrando que a maioria do paiol são ex-participantes de outros realities. Deixa aqui nos comentários quem que você quer que suba pra Fazenda 15. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Lembrando que a gente vamos ter vídeo todos os dias aqui no canal da Fazenda 15. Transcrição e Legendas por Quintena 15